Você sabia que é possível candidatar-se a um emprego da Google? É possível! E esse vídeo vai mostrar isso. Olá, tudo bem? Fala para vocês Milton Balof. Geralmente eu trago sites para ganhos de uma renda extra. Sim, mas não deixo de apresentar a possibilidade de teres uma renda fixa. Pois é, trabalhar num gigante de tecnologia. E hoje eu vou mostrar como é possível enviar os teus dados na Google para concorrer a uma vaga. Sim, a uma vaga. Comece já por se inscrever aqui no canal, dê um like e ajude o canal a crescer. Você que quer fazer dinheiro na internet em Angola, visite o site miltonbalof.com. Aqui na área blog tem muitos conteúdos que te vão auxiliar nesse processo de ganho digital. Sim, miltonbalof.com. Subscreva aqui no canal do YouTube e dê um like no vídeo que nos ajuda muito. Vamos embora. O link para se candidatar a uma vaga da Google vai estar aqui abaixo na descrição, link do site. Clicando sobre ele, vamos para o nosso encurtador de link, que fazem aproximadamente 15 segundos. Sim, 15 segundos para liberar o nosso link. Já está aqui, aguardo pelo seu link. São 15 segundos apenas. Não se esqueça de subscrever o canal e dar um like. Aguardando pelo link. Hoje você vai ver como está aqui o link. Clicou e pronto. É aqui onde você se candidata para uma vaga de emprego na Google. Sim, a gigante de tecnologia responsável pelos Androids, loja Play Store, Google Busca, YouTube, a Google. Enfim, a gigante. Tu podes traduzir essa página no Google Chrome clicando com o botão direito e traduzir. Enfim, encontre seu próximo emprego no Google. Preciso dizer mais alguma coisa? O link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Clica e venha para aqui. Função onde, olha lá aqui, já na página inicial te mostra, vagas aqui de engenharia, mostra-te um pouquinho. Mas onde nós vamos é propriamente aqui. Empregos, pois é. Clicou sobre empregos e vê as vagas disponíveis. Gerente de programa técnico, gerenciamento de recursos, gerente de vendas, ativação de canais, representante de venda de campos corporativos, Google Cloud, engenheiro de emulação, gerente de produto, engenheiro, enfim. A Google dá empregos, sim, maioritariamente para pessoas com ensino superior, bacharelado, mestrados, doutoramentos. Pois é, se você tem apenas o ensino médio, nem adianta candidatar-se a uma vaga na Google. Câmeras, engenheiro de software, aqui, engenheiro aprendizado de máquina, YouTube. E como, então, você se candidata? Existem inúmeras possibilidades de emprego na Google. Eu já mostrei aqui no canal como se candidatar a um emprego no Facebook. Tem uns vídeos aqui do canal. Hoje nós vamos falar da Google, a outra gigante. Imagina que você queira se candidatar. Vamos procurar aqui, YouTube. Empregos relacionados a YouTube. Está aqui. Diretor, parcerias de produto, YouTube, gerente de incubação, gerente de vendas, YouTube. Clicou. E ele já te mostra aqui. As qualificações mínimas. Bacharelado, experiência prática, equívoco. Set anos de experiência em venda e gestão de contas. Experiência com cenário de vídeo digital. Na Índia, no sudoeste, Asia. Capacidade de falar e escrever fluentemente em inglês. E o idioma indiano, a fim de se comunicar com o representante. Qualificações preferidas. Ele mostra tudo. Tudinho aqui. Sobre o trabalho. Responsabilidade. Localização. É um formulário que você precisa ler. Então, se achou que tem aptidões para essa vaga. Vem para aqui. Aplicar. Ele vai processar. E precisa ter uma conta Gmail já logada. Eu estou com a minha conta logada aqui. Da Gmail. Ele vai pedir os detalhes. Faz preencher tudo isso. Teu nome legal. Nome completo. O endereço. O endereço. Aqui. Country. City. Zipcode. Número do telefone. Website. Nós vamos colocar aqui. O site. O site mais bonito de Angola. Educação. Enfim. Tu vais preencher todo esse formulário. Todo. Todinho. Se tiver algo adicional. Podes preencher aqui. Solo. Milton. Balove. Pro. Senior. Youtuber. Por aí vai. E depois. Salvas. E continuas. Então. Esta é a forma. De candidatar. A uma vaga. E se você tiver. As aptidões. Que a Google. Precisa. Tu recebes. Um e-mail. De estágio. De estágio. E note. Que o salário. De um. Estagiário. No Google. Está. Entre. Cinco. A nove mil dólares. Mensão. Pois. Eu li. Os requisitos. Todos. Estão. Estão aliados. Estão aliados nisso. Se você tiver. Essas aptidões. Não custa nada. Tentar. Subscreva no canal. Dê aquele like. Tem muitos vídeos aqui. Que mostram. Sites. Que você pode ganhar dinheiro. Na internet. Em Angola. Falou para vocês. Milton Balove. Tchau.